A vida é tudo dia A vida é tudo dia Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador Iaba, Maranhão, São Paulo Levando o verdadeiro amor Brasil é do Senhor Se Deus fizer chover Vou adorar Na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar É no calor do sol Você pode declarar isso com força Quero ouvir vocês! Se Deus fizer chover Vou adorar Na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar No calor do sol Joga a mãozinha pra cima E vem! Oh, oh, oh Oh, oh Empurra pra cima Quebra as direções! Oh, oh, oh Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Madre Elvira! Viva! Viva!